Nesse momento, eu gostaria de pronunciar umas poucas palavras. São Paulinos e São Paulinas, como torcedor que sempre fui, me sinto honrado e emocionado com a missão que recebo. Essa missão não começa agora. Essa missão é fruto de uma evolução histórica que nos levará de volta à trajetória de sucesso e de vitórias. Tenho São Paulo dentro de mim. Não poderia deixar, neste momento, de lembrar do meu pai, o velho Olden, São Paulino inesquecível, de quem herdo o nome e herdo o amor a essas três coisas. Foi ele que me iniciou na dedicação à instituição e, sem dúvida nenhuma, foi dele que eu herdei todo esse amor ao São Paulo. Agora acrescido de uma grande responsabilidade. Honraremos nossas propostas de campanha. Tudo que transmitimos à comunidade tricolor nos últimos meses foi fruto de um intenso debate que resultou numa nova geografia política interna em que correntes diferentes originaram o que nós transformamos no nosso lema de campanha, juntos pelo São Paulo, que pretendemos transformar em ações nesta gestão e nas futuras gestões. Eu, o Marcos Tadeu, o João Farias, o Miltinho Neves, não representaremos interesses individuais, não representaremos interesses de grupos isolados. Vamos representar, sim, o associado, os 18 milhões de torcedores, tudo pelo bem de São Paulo. A partir de agora, não há vencedores e vencidos. O Conselho é um foro de alto nível e, dentro da maior e absoluta transparência, transmitiremos nossas sessões ao vivo para a comunidade de São Paulo. O direito de debate e da discordância será garantido, sem, contudo, deixar de resguardar o respeito e a ética, quer no conteúdo, quer nas ações. Agradecemos a confiança e reafirmamos nosso compromisso com a autonomia e independência, sem prejudicar a governança, no resguardo das nossas regras e do nosso estatuto, para que tenhamos sempre uma evolução no sentido da modernidade e da eficiência, devolvendo o nosso clube ao protagonismo, que a sua grandeza sempre lhe conferiu. Obrigado. Seguimos em frente, agora e sempre, juntos pelo São Paulo. Eu gostaria de passar a palavra ao Arrimacis, para que ele agradeça, de alguma forma, tudo o que nós passamos juntos nessa convida. Hoje é uma noite memorável, uma noite que vai ficar na história, marcada pelo São Paulo, por essa votação totalmente diferente das anteriores. Fizemos uma votação na pandemia, uma situação muito difícil, um drive-thru, e deu tudo certo, foi maravilhosa. E só tivemos boas notícias com tudo isso. Eu me sinto muito honrado em exercer a vice-presidência. Essa vice-presidência é que há cinco anos o São Paulo não foi. Uma vice-presidência que o São Paulo vai conhecer novamente, e vamos fazer de tudo para ter uma boa gestão, apoiar o presidente, apoiar os diretores, apoiar todos os participantes da diretoria. Estou muito feliz, estou muito feliz. E vamos levar também o São Paulo de um lugar que nunca deveria ter saído. Porque o São Paulo, desde os grandes, é sempre o primeiro, como diz o nosso ídolo. Nós vamos levar novamente as vitórias e aos títulos. Eu agradeço muito a coalizão, a chapa grafite, por todo o apoio. Agradeço ao meu presidente, Júlio Casares, ao presidente Oute, e toda a mesa do conselho também. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Meus amigos, eu quero cumprimentar o presidente do Conselho Deliberativo Eleito, Outen Ares, com quem eu tive o privilégio de conviver. Num trabalho árduo, de programas, propositivos. E na pessoa do Oute, eu cumprimento toda a composição da mesa. Homens de valor, homens que dão realmente a figura maior do que é uma mesa do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Público. Ao meu vice-presidente, a Rima Cis, o meu abraço, um companheiro de longa jornada, o grande São Paulo. E na figura do Marcelo Pupo e do Homerinho, quero saudar a mesa que terminou o seu trabalho, porque foi uma mesa honrada, de trabalho sério, e grandes homens que deixaram um legado para o São Paulo. Eu confesso a vocês que eu tinha aqui algo escrito, mas não vou seguir. Eu estou muito emocionado. É impossível não lembrar do meu pai, o senhor Leandro Casares, que me fez São Paulino. De um garoto de seis anos, vindo do extremo da Zona Leste, torcendo pelo São Paulo, que teve uma decepção em 1967, num jogo contra o Corinthians, no Pacaembu, quando nós quase fomos campeões paulistas e perdemos no empate, que o Benê fez no último minuto. O nosso gol foi do Lorival. Aquela visão do São Paulo, da camisa do nosso manto sagrado, fez que eu me apaixonasse por esse clube. Talvez é o primeiro amor, e com certeza é o primeiro amor da gente. Depois você conhece uma namorada na adolescência. Mas o São Paulo, ou tem, é na verdade a grande inspiração da minha vida. E quis o destino, que depois de grandes jornadas, caminhos, eu estou aqui hoje, presidente eleito de São Paulo. Eu sou o mais um, sou o mais um dos 20 milhões de torcedores. Eu sou um torcedor. Eu vim da arquibancada. E o São Paulo precisa desse sangue, vermelho, branco e preto no peito. O São Paulo precisa de uma transformação de conceitos, de valores e de princípios. E nós faremos. Eu não vim ser eleito presidente do São Paulo para ter apenas um quadro bonito na parede. Eu quero deixar um legado, um legado de profissionalização, de governança, de meritocracia e de conceitos de mudança, para reconstruir essa marca que tanto amamos. Meus amigos, hoje é um momento de festa. A transição começa na segunda-feira. E eu quero dizer aos futuros colaboradores e companheiros da coalizão que é um muito honra ter convivido todo esse tempo. Grupos partidários, que depois vêm ganhando adesão a cada dia e nos trouxe uma vitória exemplar. Uma campanha limpa, honesta, que não defendemos até ataques irresponsáveis. Nós mantivemos a nossa linha, a nossa mensagem, propondo ideias. Nós não baixamos o nível da campanha. Infelizmente, algumas questões pontuais foram ataques irresponsáveis que atingiram as ondas. Isso deverá ser reparado no tempo certo. Não tenha dúvida. Mas agora, como o Outem disse, o São Paulo é de todos. Não há vencedores nem vencidos. Cabe ao São Paulo a união. Eu serei um presidente de todos. Eu não vou ver cor partidária nem segmento político. Agora é hora de unir o São Paulo. Unir o São Paulo no propósito de torná-lo a ser o que ele já foi e tornar a ser um São Paulo vencedor, organizado financeiramente, ter um marketing de vanguarda, ter uma gestão que nos onde. Sabemos que a nossa dívida é muito grande, mas nós temos competência e pessoas nos nossos quadros a cumprir o realinhamento dessa dívida, a reorganização dessa dívida, para que o futebol consiga ser um time competitivo cada vez mais. Estamos vivendo hoje um grande momento no futebol. Precisamos ainda avançar, mas temos hoje um sinal de que a semente foi colocada e ela avança para que o São Paulo volte a ganhar dentro do campo. Precisa ganhar fora do campo. Nós queremos um título, sim, mas um time organizado, com finanças equilibradas e, principalmente, um legado que nós deixaremos para os nossos filhos e nossos netos. Quero aqui fazer alguns agradecimentos e, para não mencionar nome, eu vou escolher um nome que vai significar toda a nossa coalizão, que é o ex-presidente José Eduardo Mesquita Pimenta, que foi o coordenador geral da nossa campanha, o presidente mais campeão, multicampeão da nossa história. Foi o nosso coordenador. E, na figura do Pimenta, eu cumprimento a todos, todos os companheiros, dos oito grupos, dos individuais que chegaram, de outras adesões que também chegaram para abraçar essa causa. O pensamento Juntos pelo São Paulo não vai ficar como slogan de campanha. É um pensamento filosófico para o futuro. Juntos foi uma escolha correta, que significa união, daqueles que querem amar o São Paulo, avançar com o São Paulo, torcer pelo São Paulo e trabalhar pelo São Paulo. Precisamos que o São Paulo, nesta casa, como dizia Juvenal Juvencio, sacro santa e, neste conselho, tenha o equilíbrio das discussões internas e que as questões sejam discutidas aqui, não fora do São Paulo. Eu quero também conclamar o meu agradecimento e a minha felicidade de ter a minha ex-mulher, Mara Casares, eleita conselheira. Ela que, na minha missão e na nossa missão de educar os meus filhos, o Julinho Casares e a Débora de Mello Casares, me ajudou muito nessa tarefa. Me ajudou demais na tarefa da educação e da formação dos meus maiores tesouros, que são os meus filhos. Aos meus familiares, o meu agradecimento, a Jaqueline, minha parceira, companheira, que teve a paciência de todo esse tempo estar do meu lado, compreender o momento difícil de uma campanha, de uma campanha muito trabalhosa, mas, sobretudo, muito honesta, muito correta, muito profissional. e a nossa campanha vai ser o espelho da nossa gestão. Nós vamos cobrar de cada colaborador trabalho, comprometimento e resultado. Plano de metas, ninguém vai ganhar dinheiro sem trabalhar e sem entregar resultado. Meritocracia, não só no papel, mas também na prática. É isso que nós esperamos do São Paulo. Meus amigos, é apenas um pronunciamento rápido. Eu fiz aqui, o nosso pessoal de imprensa me ajudou, o Galdieri, o Lucena, está aqui uma série de coisas escritas, mas eu não consigo, eu sempre falo de improviso. O sentimento que eu coloco aqui nesse dia é um sentimento de muito orgulho, de muita emoção, daquele menino de seis anos que realiza um sonho que jamais ele imaginava que pudesse um dia postular a presidência do maior clube de futebol do Brasil e um dos maiores do mundo. Só que essa responsabilidade nesse momento, com uma mesa com a capacidade que foi eleita hoje, será o abraço definitivo de um São Paulo diferente, de um São Paulo com credibilidade, de um São Paulo que vai avançar e de um São Paulo que vai repudiar situações que não podem mais conviver com a nossa marca. Não podemos judicializar o São Paulo. Nós temos que ter a responsabilidade de servir o São Paulo e não se servir do São Paulo. Chegou o grande momento, meu vice-presidente Jair Macis, de nós agora somarmos para uma grande cruzada da profissionalização. Nós não temos dúvida que estamos no caminho certo. E a maioria esmagadora dos sócios, confirmada hoje, dos sócios, 74%, e hoje, uma grande maioria também, sinaliza que o nosso plano de gestão, onde nós focamos esse trabalho, foi aprovado pelos sócios, pelos conselheiros e pelos torcedores. Eu vi ontem enquetes que diziam que nós tínhamos a preferência de 95% dos torcedores. É algo muito sério e também nos enche de responsabilidade. Por isso, meus amigos, hoje eu não vou dar entrevista, eu não vou falar, porque o trabalho começa agora. A transição de segunda-feira começa agora. E uma das coisas que eu farei e todas as questões que eu coloquei na campanha, eu vou cumprir e nós vamos mostrar para vocês que nós vamos cumprir gradativamente. A minha primeira, não digo promessa, mas o meu primeiro ponto que eu falei após vencer é ligar para o Muricy Ramalho. Eu vou ter que descer daqui a pouco e ligar para o Mugi e dizer estamos prontos para te receber, estamos prontos para fazer um futebol forte e fortalecendo cada vez mais o Fernando Diniz, um técnico competente com filosofia de jogo, com convicções e o São Paulo vai avançar na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro em todos os tipos. E, por fim, a nossa base, a nossa base que é o orgulho do São Paulo, ela é muito boa, ela revela muito, mas também será profissionalizada, um diretor executivo do mercado, tal qual o futebol, que terá um diretor executivo de mercado e um coordenador de futebol. Portanto, meus amigos, as pessoas que estão nos aguardando, aqui ainda no clube, uma alegria muito grande. Tivemos quase 75% de apoio e de aprovação dos sócios. Inédito! Uma coisa que realmente nos deixou extremamente felizes. E hoje, a confirmação desse trabalho. Então, vamos lá. Vamos, como eu sempre digo nos vídeos, vamos trabalhar juntos, juntos, juntos pelo São Paulo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.